Fala rapaziadinha do meu canal, cês tão de bula? Eu tô de boa e muito feliz rapaziada, porque hoje a gente estamos aqui em Caldas Novas Caldas Novas, a Daiane, o Isner e a Thalita E o Cadu, acordou, a Thalita sacou papel higiênico lá na mão, cês já sabe porque né rapaziada Nós vamos agora pro onde né? Beach Park, Beach Park, Hot Park e vou levar vocês junto comigo É rapaziada, nós já estamos chegando aqui na entrada do Hot Park, já tá todo mundo aqui contando a história da Daiane Daiane, depois eu conto pra vocês, a placa zona ali da entrada, acho que já tá pertinho Eita maravilha, último amor de saco Aí rapaziada, nós estamos aqui na entrada do Hot Park, muito bonito, tudo longe Nós vamos fazer a nossa entrada aqui agora, fazer o check-in E lá dentro eu já vou mostrar tudo pra vocês, fica com a gente aí, não esqueça de comentar, compartilhar com seus amigos Se inscreva no nosso canal aí, mete o dedo no like rapaziada Essa aqui é a entrada Aí rapaziadinha, nós já estamos aqui dentro Rapaziada, é uma cidade isso aqui, olha o tamanho Cê tá doido, quem já veio aqui já deixa nos comentários aí hein E olha que cidade grande Já estamos aqui dentro da entrada, vamos passar por cima da passarela aqui Logo ali na frente já vai ser as piscinas, os tobogãs Tem um tobogã muito famoso aqui que é o da piranha, eu já tô doido pra ver Eu acho que eu só não tenho coragem de ir Rapaziada, essa parte do parque aqui que nós encontramos no Espaço Kids Deu até vontade de ser criança agora, olha que top isso daqui Cê tá doido, que lugar lindo E o mais engraçado de tudo rapaziada, é que a água aqui é tudo quente São águas térmicas Top, top, top Vamos ver se aquele barril ali vai despejar a água agora Eu tô doida pra conhecer os tobogãs, a chirolesa Tinha os tobogãs e eu e a Daiane já descemos nesses daqui Esse da boia principalmente rapaziada, é muito escuro Não tem como eu descer nesse daqui com vocês porque não dá pra ver né A câmera não pega lá dentro porque é tudo escuro mesmo rapaziada É vedado, aí tem um que é no tapete Esse eu vou descer filmando pra mostrar pra vocês como é que é É muito top, esse aqui é o tapete rapaziada Esse ali é o tapete e eu vou descer filmando pra vocês Vocês podem ver ali que é aberto Olha aí que coisa linda O pessoal descendo É a escada moço, é a escada pra subir Eu já tô cansado de tanto rodar Né Daiane? Sim A Daiane já tá aqui, nós vamos ali bater agora aquele almoço E vou mostrando tudo pra vocês aí Já almoçamos e nós já estamos aonde aqui? Na praia Agora nós vamos tirar uma onda e curtir uma praia Com um showzinho ao vivo Vamos ver se a água tá quente Nossa, a água tá quentinha rapaziada O Isneyzão já tá ali na frente Vamos pegar uma onda aqui agora Olha a onda, olha a onda Manda um salvezão, Isney, né Cadu? Tá gostando da onda, Cadu? O Caduzão tá surpreendido, rapaziada Porque acho que é a primeira vez, né? Primeira vez que ele vê uma onda Olha o tamanho disso daqui É, aqui no Hot Park, Caldas Nova Muito top, 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 top E agora o showzão começou ali, ó É isso aí, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu molhei a minha cama e aparentemente ela tá dando uma espalhada aqui, rapaziada Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal Mete o dedo no like e ative a notificação Pra você ficar por dentro de todas as novidades E eu vou botar minha cama pra secar Espero que ela não esteja estragada E eu vou deixando esse vídeo por aqui E até o próximo Fui!